Assuntos discutidos hoje no plenário, o início da produção de hemoderivados em Pernambuco, problemas nos aeroportos do país e o risco de uma tragédia com os índios Guarani e Caioá no Mato Grosso do Sul. O senador Rodrigo Hollenberg comentou a situação dos índios Guarani e Caioá, que vivem na aldeia Passo Piraju, em Porto Cambira, Mato Grosso do Sul. A Justiça Federal determinou a desocupação da terra, mas os índios anunciaram que vão resistir até a morte. Como veem, uma situação que precisa urgente, uma intervenção das autoridades federais, do governo federal, uma mediação, para que busquemos uma solução que possa evitar uma tragédia. A senadora Ana Amélia lembrou o ascendente com um avião americano no aeroporto de Campinas. Para ela, o novo modelo do setor aeroportuário, que o governo vai anunciar depois das eleições, precisa ter regras claras. Os investimentos estão despencando e regras claras são mais do que necessidade para ajudar nessa correção de rota. Portanto, o fantasma de um apagão aéreo ainda ronda a administração pública e usuários brasileiros do transporte aéreo. Não serão intervenções radicais, grandes planos impraticáveis e a mão pesada do Estado, que não irão resolver os gargalos do nosso sistema do transporte aéreo. Precisamos usar o que temos e melhorar o que podemos. O senador Humberto Costa falou sobre o início do funcionamento da fábrica da Hemobras em Pernambuco. De acordo com o senador, a unidade vai ajudar a reduzir as importações brasileiras de hemoderivados. Além da cola de fibrina, a fábrica da Hemobras produzirá albumina usada no tratamento de queimados, pessoas com cirrose, em terapia intensiva e em outras situações. Também o complexo protrombínico e os fatores 8 e 9, que são coagulantes usados no tratamento da hemofilia, estão no rol dos produtos da Hemobras.